Então né galera Mostrar pra vocês o movimento aqui ó Como que é o movimento aqui ó De domingo Vocês que acham no vídeo aí que Os vídeos da comunicação, vocês acham que é um caminhão do outro em qualquer vídeo lá? Não é não é? Cadê o caminhão passando? Vocês que hoje é domingo? Mas alguns dias de semana é assim ó Passa nada Vocês que acham que é movimentado? Tem nem movimento nenhum Aqui é só carro que passa Movimento aqui ó É assim ó Um carro some e outro aparece Um carro some e outro aparece De carro nenhum passar Nem caminhão não passa Passa carro de vez em quando Tá morto Tá morto Olha isso Olha isso Carro sumiu tudo Sumiu os carros tudinho Estrada deserta Caminhão não passa nada Por isso tô fazendo esse vídeo diferenciado Por isso tô fazendo esse vídeo diferenciado Cê tá doido Apareceu um carro Ah, esse cara é mais louco Filma no carro Eu não tô filmando o carro Eu tô filmando o movimento Não tem nada É só o carro passando É só o carro passando O movimento tá voltando aos poucos Aqui de tarde é só o canto de passarinho Tem gente falando Nem gente falando Você não ouve É só o carro passando É só o carro passando Fui 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 Fui